Com uma bolsa branca eu levei pra um cruceiro Pra dona da faca, ela gira meu terreiro Eu pedi um amor, mas amor não era Ela é Seixu, ela é Maria Quinteira Com uma rainha linda, vaca de ouro e plata Deixo aqui o reino, por aquele que apaixonou Meu coração foi preso, por um amor proibido Eu te amei de alma, mas não foi correspondido Mas Maria Quinteira, vai serena e calma Com uma rainha quinteira, eu te amo com minha alma Sua dança petiça, magia no museu Sua magia encarnada, tem cheiro de mulher Sua dança petiça, magia no museu Sua dança petiça, magia no museu Sua dança petiça, magia no museu